Fala, galera! Vamos começar pelo Xcode? Para a instalação, você vai precisar do Bril. Então, clica lá no bril.sh, entra no site, copia aí aquela linha de comando ali, abre o teu terminal, cola ali no terminal e você vai fazer a instalação do Bril. A partir do Bril é que nós vamos instalar, coloca a tua senha do administrador, a partir do Bril nós vamos instalar o GLFW e o GLIU. Ok, leva uns minutinhos. Após terminada, vocês podem verificar ali que deu a instalação um sucesso. Você vai digitar Bril install GLFW3, espera ele fazer a descompactação, guarda um minutinho. E agora também, novamente, você vai fazer Bril install GLEW. Também aguarde ele terminar a instalação. Ótimo. Agora, você tem que entrar no Xcode e definir um novo projeto. Nunca é arquivo simples, tá, gente? Coloca lá, escolhe o comando simples, define um nome aí, qualquer, não esqueça que tem que ser em C++, create window, eu vou colocar esse nome, dá um new, salva ele para você lembrar onde você salvou. E agora as configurações necessárias. Você vai ali em header search path, adiciona o mais, e vai colocar user local include, depois vai em build, faces, coloca o mais, dá um clique ali em OpenGL framework, coloca em série, né, OpenGL framework, para que ele possa visualizar nas nossas includes. Abre novamente o mais, agora vai no Add Other, vai em Add Files, e você vai clicar o comando, Shift e G, vai aparecer user local, você vai escolher o sealer, dentro do sealer, você vai para o Gliu, no Gliu, você vai no lib do Gliu, para você instalar essa biblioteca aqui. Vai fazer, pode dar um Open, ele vai colocar ali para nós, vai repetir o processo, comando Shift e G, para ir no user local, Seller, GLFW, e vai colocar também o lib do GLFW3. Feito isso, você está pronto para utilizar, vamos entrar no nosso Main, eu vou deixar esse esqueleto, e eu sugiro para vocês que a partir de agora gravem esse documento como esqueleto, como template, para que vocês possam, não precisar configurar todas as vezes. Então, usa isso aí como template, nós vamos colocar as definições do Gliu, define Gliu Static, include gl glu, gl.h, faz a mesma coisa para o GLFW, faz uma include para ele, e aí basta você colocar o int main e compilar. Vejam que ele vai dar a compilação correta, ele já está pronto, então, para que a gente possa criar as nossas janelas, ok? No próximo tutorial, eu vou criar passo a passo, em três vídeos rapidinho, o passo a passo de criação da janela. Vejo vocês até lá. Bye, bye. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto